Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na biroca Olhando pra mim, na biroca Olhando pra mim, com uma porca na minha biroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, 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 vou pensar Oh, eu sei, 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 Ledo, ledo, ledo branca Ledo, ledo branca Ledo, ledo branca Ledo, ledo branca Soka, 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 soka